Boquetão do mais dois. Mano, eu tô muito irritado, porque eu já ganhei duas seguidas, eu não gravei, e agora que eu vou gravar, eu vou perder, mano. E aí, manos? Vai perder não, você vai ganhar, mano. Vai ganhar essa. Tô sentindo. Ai, porra, Stalin, olha, eu vou te falar que eu queria, mas não vou não, velho. Mano, e essa foi muito linda pra eu gravar, porque esse corte pra eu finalizar ganhando foi maravilhoso, porque como eu queria. Ó, pessoal, vai lá no vídeo do macaco, ele tem o melhor vídeo do Brasil. Mano, já começou com agressividade no começo do vídeo, velho. É, nem começou pra ele. Foi só, foi o que eu tinha, esteirinho. É que ele tá bravinho, da última, que ele engoliu oito lá. É, engoliu oito, boquetão. Mano, foi o verdadeiro boquetão do mais dois, cara. Tá travado aqui na garganta ainda aqui. Vocês se enroscam no jogo, tá? Olha que a gente fica, cara... Enrosca, mano, meu pinto, meu pinto e geme. Uh, uh, uh. Geme. Que eu queria dar bem, pra lá no prazer, com ele. Uh, uh, uh. Eu gosto desse pinto longo. Uh, uh, uh. Desse cozinha apertado. Eita, agora... Ô, dona Sônia, eu tô na moça. Ô, dona Cleide. De repente, virou o vídeo mais pesado de Uno do meu canal, puta. Ai, caralho, mano. O primeiro vídeo de Uno mais 18 do YouTube. É, foda. Tô acabando pinto com você, tacou o caralho, é foda. Ô, dona Marta. Ô, dona Marta. Ô, dona Glória. Desculpa, gente. Não é minha culpa, não. Pra mim, Bela, já assistiu o vídeo do Driss e do Stary. O Stary tá até vermelho. O Stary tá vermelho. Ele ficou sem graça. Eu tô suando aqui, mano. O Stary tá me dando falsão naquele vídeo do... Ué, tá brincando e esquecendo o macaco, querido. Ô, Driss, você tem um mais quatro aí pro macaco? Não tem nada. Eu tenho todas as cores, só não tem nada pra fuder ele. Eu não sei que cor ele tem, eu me distraí no jogo, mano. Dona Sônia, essa é pra senhora. Ah, não, 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 não. Eu quero mais uma. Quero mais uma. Ah, vai outra, vai outra. Ó, eu vou pedir mais uma partidinha aqui, entendeu? Porque não dá não. O macaco estragou meu vídeo aí. Ó o babaca. Até gasgou lá. Ó o gargão. Partida dupla. Deixe seu like aí, mano. Deixe seu like. Putz, já precisa sair daquele filme do outro. Essa virou, essa vai ser um no filme três, mano. Ah, não, não, não. É copinho, Patife. A molecada gosta, mano. Não, pessoal, porra, pra um minuto de partida, vai tomar no cu. O macaco estragou meu vídeo, velho. Então, combo, eu te dei um... E o idiota que já vai começar comprando dois... Partida dupla. E ó, vocês viram, eu não tenho culpa, mano. Eu te gravo vídeo pro Stere 40 minutos. Pro Drizzi, 25. Pro Macaco, 10. Aí pra mim vem um, mano. Porra, aí. Aí depois me xinga. Pô, Patife. Ai, caralho. E aí, o que eu faço, pessoal? Vai aí, macaco. Joga aí, mano. Só vamos, só vamos, Patife. Vai ser lindo essa partida, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu vou comprar de novo. Já tô com 11 cartas, eu vou comprar mais. Não tenho nenhum azul, mano. Que bom, bom saber. Tá adotado aqui, ó. Olha, olha. Ih, então é como ele vai, filho? Esse é pra não acabar a partida mesmo. E assim começam os filmes de Uno, pessoal. E assim começam os filmes de Uno. Com o Drizzi comprando 40 cartas. Não, sai do azul. Vai pegar um, hein, patrão. Tão enfiando no meu cu. Dona Sória, Dona Lúcia. Meu canal tem sangue, meu canal tem palavrão. Só não tem mulher pelada. Ainda. 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 Galera, se esse vídeo bater 100 mil likes, a gente vai botar uma mulher pelada no... Stripe Uno. Stripe Uno. Stripe Uno. Stripe Uno. Stripe Uno. Mano, se bater 100 mil likes... Stripe Uno no canal do Padif, mano. Vocês conseguem, mano. É só todo mundo dar like. Nossa, está anotado aqui. É sério, mano. Cria uma... Pelo amor de Deus. Compartilha essa porra. Stripe Uno. Tem que fazer, Padif, senão... Não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Levanta, 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 levanta. Não, levanta não, levanta não. Não consigo, não consigo. Tudo muito bonitinho aqui. E aí? Ah, não. Não é possível. Caralho, Drizzy, você tem 16 cartas, mano. Olha, a bandeira. Boa, Drizzy, caralho. Eu gosto verde de cada dia, né, mano? Toma mais quatro. Boa. O verde é a carta que ninguém tem, mano. Vai, macaco. Manda mais dois, caralho. Roscou o jogo, hein, pessoal. O verde é a carta que ninguém tem. Vamos ver. Não, eu tenho uma, eu só não tenho depois. Então joga, então joga. Pro macaco se fuder. Boa, 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 boa. Não! Eu tenho melado de cocô. O Stary tem verde, ele vai ganhar. Ganhou. Ele falou que só tem uma, mas era mentira. Vocês acreditaram no que só tem uma. Quanto tempo é esse vídeo, Fatih? Ele não tá feliz, não. Deu, 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 deu. É, não, o Stary tem uma vez. A hora que ele falou, a hora que ele falou, eu só tenho uma. Agora vocês vão falar que a culpa é minha. Fala o seguinte, vai no canal dos caras, vê lá os filmes de Uno, que eu ganho sempre. Aí quando vem aqui eu perco e meu vídeo dá um minuto e cinquenta. Não, a gente não ganha um Uno. Não foi um Strype Uno, galera. Sem mil likes, sem mil likes, vai ter só as minas aqui, assim, ó. Strype Uno. Strype Uno. A tenta do triste, gente. Com menino. Já virou Strype Uno, já virou Strype Uno. Vou colocar no título Strype Uno. Adeus, é nóis. Fui. Enfim. E aí E aí E aí Obrigado.